Júlio César foi um dos generais mais lendários da história, não só pela sua genialidade tática, mas também por sua incrível capacidade de liderar. Ele revolucionou a arte da guerra com suas táticas inovadoras, dentre elas a formação em Cunha, que permitia suas legiões penetrar nas linhas inimigas com força devastadora. Era também um mestre na guerra psicológica, utilizando a fome e o medo como armas contra seus inimigos, dentre eles o terrível chefe galês Versangito Riggs. Elevava o esforço físico de seus soldados ao máximo, sendo capaz de construir navios e fortificações inteiras, em tempo recorde. Curta o vídeo e acompanhe o canal para mais curiosidades históricas. Curta o vídeo e acompanhe o vídeo e acompanhe o vídeo.